Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia aqui conosco. E você já sabe, sempre pensamos na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. Claro, você acompanha sempre assuntos bem interessantes aqui no Vida Mais Leve. E que bom que você está aqui conosco, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, saúde mental. É isso mesmo, neste momento de incertezas, de inseguranças, também o trabalho home office, a questão da adaptação das crianças na escola, escola online, as aulas online. E tudo isso se reflete na nossa saúde mental. E como está a sua saúde mental? A nossa entrevistada hoje, aqui no Vida Mais Leve, é a médica psiquiatra, a doutora Aldrei Gotardi. Tudo bem, doutora Aldrei? Seja bem-vinda. Olá, Viviane, muito obrigada pelo espaço, por a gente poder comentar temas tão importantes e, eu diria, até essenciais para uma vida saudável e plena. E para começarmos então, doutora, o que seria saúde mental? Saúde mental é um conceito muito amplo e muito discutido. Então, eu vou começar falando sobre saúde. Saúde é um estado de bem-estar físico, social e mental. Por que é importante frisar isso? Porque saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde requer esse bem-estar, este equilíbrio. A saúde mental entra dentro disso também. Então, ter saúde mental não significa apenas ter ausência de transtornos mentais, não ter ansiedade, não ter depressão, não. Ter saúde mental é um estado de equilíbrio, é um estado em que você consegue funcionar dentro do teu normal, né? Então, fazer os teus trabalhos, consegue estudar, consegue resolver problemas, consegue dormir, consegue se alimentar, dormir. É um equilíbrio que permite o teu funcionamento dentro do teu normal, porque não existe um normal, né? Cada um tem o seu próprio normal, isso é muito individual. E agora, falando de como mantermos a nossa saúde mental em dia, especialmente neste momento de retomada de atividades? Ótima pergunta também. Por quê? Na verdade, a parte mais difícil, eu diria, da pandemia já passou, que foi aquela adaptação, que a gente precisou todo mundo se reinventar, de repente o home office entrou sem preparo nenhum, vamos lá para o home office, vamos para online, vamos usar máscara. Agora não, agora a gente já está um ano e meio nesse ritmo, nós já aprendemos a funcionar de uma outra forma, então agora o que nós precisamos é unir esse pensamento que nós aprendemos durante a pandemia, esse novo comportamento, com a vida pré-pandemia. E aos pouquinhos ir buscando um equilíbrio. As regras, as regras, né? As dicas para ter uma saúde mental são as mesmas, né? Então você ter uma rotina adequada, uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico de forma regular, priorizar o sono, porque o sono, ele é tão importante quanto comer, quanto respirar. E muitas vezes a gente acaba deixando isso para depois. E também a importância de nós fortalecermos os nossos contatos sociais, porque é importante lembrar que o isolamento era um isolamento físico, não social. E muitas pessoas acabaram se afastando dos amigos, da família, então eu acho que é o momento de retomar esses laços, de fortalecer esses laços, porque o convívio social é muito importante para a nossa saúde mental. E agora falando sobre tratamento, quando nós devemos buscar um tratamento? Em que momento? Como identificarmos que a gente precisa realmente de um tratamento? O adoecimento psíquico nós definimos como uma alteração no comportamento da pessoa. Então não existe um padrão, né? Como eu disse antes, não tem um normal. Então a Bibiane funcionava de um jeito. De repente ela parou de se cuidar, começou a ficar com medo de entrevistar as pessoas, não quis mais ir para o trabalho, houve uma mudança, uma quebra. Então a gente pensa num adoecimento psíquico. Claro que na pandemia todo mundo teve essa mudança de comportamento, era esperado. Porém, nós temos que pensar de uma forma adaptativa. Então eu mudei para conseguir me adaptar às novas rotinas. Porém, se essa minha mudança, ela me trouxe prejuízos, ela atrapalhou o meu funcionamento, aí eu posso pensar num adoecimento psíquico. Claro que não é só uma mudança, por exemplo, ah, um dia eu não acordei bem ou estou com um problema. Não, tem que ser um problema que aconteça de forma persistente, que altere o sono, o apetite, a concentração. É olhado o todo, não apenas o sintoma. Tendo um conjunto de sintomas, a gente pensa em adoecimento. Como a doutora falou, então, essa questão de retomada do normal de cada um, mas a gente sabe que o estilo de vida também interfere muito na nossa saúde física e mental também. Quais são as dicas, doutora, então, para mantermos esse estilo de vida? E claro, né, termos uma saúde mental em dia. Exatamente, Viviane. Então a gente sabe que se a pessoa não tem hábitos de vida saudáveis, ela tem um maior risco de adoecimento físico e mental. Assim como pessoas que têm um adoecimento mental ou físico, acabam piorando os hábitos de vida. Então não tem como falar de um sem falar do outro. É importante que os dois estejam em equilíbrio. Durante a pandemia, além dessas alterações que nós conversamos antes, muitas pessoas também mudaram os hábitos alimentares. Então começaram a comer mais coisas não saudáveis, comer com mais frequência porque estava em casa, acabou ganhando peso. Então nesse momento a gente pensar em hábitos mais saudáveis de alimentação. Comer mais fruta, verduras e manter hidratado. Tem uma máxima que é descascar mais e desembalar menos. Olha, interessante. Então é bem importante isso para ter uma saúde física e mental. Além da alimentação, os hábitos de atividade física. Porque muitas pessoas com a pandemia pararam de fazer atividade física. E aí, ou por medo de pegar o Covid na pandemia, ou por medo de pegar na rua. E agora aos pouquinhos a gente pode ir retomando isso. Claro, não vai voltar a ser como era antes. Mas aos poucos, conforme for evoluindo a pandemia, a gente consegue voltar. Então é importante começar. Muitas pessoas não começam atividade física porque tem medo de fazer errado, ou medo de não fazer como deve ser. Mas eu digo que o importante é começar. Então começa com o que faz sentido para você. E aí, aos pouquinhos, a gente vai adaptando. Se precisar, procura um educador físico, procura alguma orientação. Mas o importante é não ficar parado. O terceiro item que é essencial para o estilo de vida saudável é o sono. O sono, nós fomos educados com aquela máxima, né? Ah, o que você faz da meia-noite às seis? É verdade, doutora. Ou ainda, enquanto você está descansando, os japoneses estão estudando. Isso, mais ou menos assim. Nós fomos educados, assim. Então a gente acredita que não pode descansar, que não pode dormir, e acaba se dedicando, às vezes, muito para o trabalho, para o estudo, e esquece da nossa saúde, esquece dos nossos limites. Às vezes esquecemos até que nós não somos máquinas, né? Então é importante priorizar o sono. Lembrar que dormir é tão importante quanto comer, quanto respirar. Então, ter um sono de qualidade é essencial para ter uma saúde mental equilibrada. O quarto item, nesse mesmo caminho, é suspender o consumo de substâncias. Suspender substâncias ilícitas, uso de cigarro, o álcool, o que normalmente eles orientam? Uso moderado, né? Mas com consciência de que não existe uma quantidade saudável. Então eu estou usando, mas eu sei que pode me causar algum prejuízo, certo? O quinto item é a questão do relacionamento, as interações sociais. Por quê? Uma das principais causas de estresse no adulto é a solidão. E na pandemia a gente acabou se afastando, né? Mesmo quem manteve contato por telefone, às vezes ficou mais em casa, via menos os colegas de trabalho, via menos as pessoas na rua. Então, fortalecer esses contatos sociais. Isso é muito importante. E por último, a questão do manejo do estresse. Que nada mais é que nós treinarmos a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com situações adversas. Porque nós temos feito isso nesse último ano e meio, né? Por quê? Se a gente não lida de uma forma saudável, piora todos os outros itens. Às vezes aumenta o consumo de substâncias, altera o sono, altera o apetite, não faz atividade. Então, é importante ter um equilíbrio entre esses seis itens para a gente conseguir ter um estilo de vida saudável e conseguir manter a saúde física e mental. Doutora, que excelentes essas dicas. Que importante a sua participação aqui no Vida Mais Leve. Saúde mental, estilo de vida, retomada de atividades, assuntos essenciais. E que bom que você esteve aqui conosco no Vida Mais Leve. Doutora Aldri, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e espero vir mais vezes conversar contigo. Nós que agradecemos, doutora. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve deste sábado. Dicas importantes. E claro, né, se você quiser mandar um recadinho para a gente, mande o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Nos siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Claro, sempre com saúde mental. Um grande abraço e até o próximo sábado. Eu te espero!